Música No Jurídico Responde de hoje, a doutora Vera Lúcia, advogada do CPP, fala sobre dois mandados de segurança coletivos que tratam da aposentadoria especial do magistério que obtiveram parecer favorável no Tribunal de Justiça. Esses mandados de segurança, eles visam beneficiar os associados que têm interesse na aposentadoria especial, especificamente aqueles que têm faltas médicas e licença saúde, que são descontadas dessa contagem de tempo, bem como os readaptados, onde o Estado passou a adotar o entendimento de que o tempo de readaptação não entra também na contagem do benefício. São dois processos judiciais, eles ingressaram no ano de 2012, felizmente nós tivemos em ambos decisão favorável, em primeira instância, atualmente foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça. A doutora também orienta os associados para que não executem os acordos favoráveis, aguardando assim sentença irrevogável para que os beneficiados não corram o risco de sofrer consequências. Nós temos tido muitas solicitações de informações de como proceder e não proceder, e é muito importante que a gente dê essa orientação para o nosso associado. É fato que as decisões podem ser executadas de plano, mas, entretanto, nós não recomendamos, porque não são decisões definitivas. E essa é uma orientação muito importante, porque imagina, um associado do CPP que queira se beneficiar, ele pode, só que existe o risco desse processo ir parar em Brasília. E indo para Brasília, existe um novo julgamento. E o que vai acontecer? Se essa decisão de Brasília for improcedente, aquela aposentadoria que foi obtida no curso do processo, ela poderá ser caçada. E é essa a nossa preocupação, porque aquele período no qual o associado esteve aposentado provisoriamente, vamos assim dizer, ele vai deixar de existir esse período, porque se o Supremo decidir que não é o caso de contar faltas médicas, de contar licença de saúde, bem como o tempo de readaptação, essas pessoas vão ter que voltar e cumprir. E existem problemas nesse regresso, porque nem sempre eles vão encontrar a mesma escola, porque eles terão que ser reintegrados, readmitidos, e nem sempre aquela escola de interesse, na qual eles estavam atuando, vai estar disponível. Outro problema que pode se apresentar, e esse é muito importante, é que quando é feita a aposentadoria, os cálculos dos proventos, eles têm em foco uma média daquelas últimas remunerações recebidas. E, no caso, se a aposentadoria provisória for caçada, esses meses serão zerados. Então, eles terão um prejuízo financeiro. Nessa média futura, né, para os cálculos de aposentadoria. Então, assim, recomendamos que aguardem o trânsito e julgado, isso é, o momento que não couber mais nenhum recurso por parte do Estado. Se você é associado do CPP, não se preocupe, pois seu nome já está incluído nesses mandados. Os nossos associados não precisaram tomar nenhum tipo de providência, porque a entidade, nesses casos que são muito relevantes, ela tem legitimidade para estar pleiteando o direito dos associados todos. E, se esses mandados forem definitivamente procedentes, posteriormente, esses associados poderão executar essas decisões. Mas isso aí vai ficar por um outro momento e nós vamos dar, certamente, as orientações necessárias nesse caso. E aí 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 E aí